Vaga! Fundo! Tadadam Tadadam Que isso, olha esse carrinho ai, Cris, que troca Vou com uma amarela corrida aqui Vamos lá, vamos confirmar Sim, o nome da cor, é amarela corrida Olha a mulherzinha ali Que é isso? Olha assim Olha lá mesmo Tem um cara com a jaqueta parecido com a minha ali Tem um cara com a camisa louca, olha o Cris ali, vagabundo E é isso, Cris? Vagabundo Que cor que é seu carro? É roxo Beleza, roxo que eu vou ter que rodar então Vagabundo Vagabundo Todo mundo com o mesmo carro, né? Sim Acho que tem opção, mas todo mundo foi com mesmo Acho que não, olha ai, velho, porque Eu tô em ultimo Pegar, consegui pegar o O D-Boost Eu vou ficar por ultimo Tem um monte de carro roxo aqui Deixa os caras passar Eu tô aí na frente, quero nem saber Não, vou ficar lá pra trás Olha ai, velho, os carrinhos Todo colorido na rua, que engraçado Eles vão bater, tô pegando turbo aqui, ó Pegando turbo Olha lá, já bateram Já tô em primeiro Ai, tem que fazer uma curva aqui, ferrou Nossa senhora Isso, bateu mesmo, Cris Ai, meu Deus Foi feia a coisa aqui O trânsito ficou ali no meio do caminho Olha só, velho Carregaram até o carro do trânsito ali no meio Até o carro do trânsito tá na corrida, né, Cris? Até o cara do trânsito tá na minha frente Opa, uma galera capotou aqui, pronto O cara me explodiu aqui, velho Foi você que explodiu, Cris? Sim Escutiu barulho como? Não, o cara me deu uma pacacetada do lado Nossa, foi forte esse treco Parece que conseguiu explodir o carro Sim Palada bem forte, Cris Tinha um cara vendo a maldade ali, mano A maldade? Que é das maldades Fica de olho nesse cara aí Fica de olho, hein Aí não vai, né Chega nas maldades aí Não tem graça Vamos lá, agora eu tô aqui Agora eu vou me divertir Tô em última Não tem ninguém pra me bater Nossa, eu chapei num carro aqui, velho Que tava vindo no trânsito Pô Agora que eu tô vendo Esses carros são lentos pra caramba, né? Sim, mal lentão, né? Bateu já era Perdeu a corrida porque Não consegue pegar a velocidade mais, né? Não consegue pegar mais velocidade Já era Mas tá todo mundo batendo aqui, Cris Olha lá, tá vindo? Tá vindo, gente Ahhhh Eu caí do lado de fora da pista ainda Nossa, como que um carro lento desse Consegue capotar, velho? Pô Tem nem velocidade, né, Cris? O negócio é mais lento que um velotrol, mano Como é que você gosta desse carro? O negócio é capotar assim Que mentira Pô Cabundo Um cara aqui me rodando aqui Cadê? Te rodou, é? Sim, não mostra o nome dele Foi o trânsito, então Ok Não foi o trânsito, não Já tá anotado aqui Death Note Que é assim Ai, meu Deus Tô em sexto Ué, eu tô vendo uma galera ali na frente Como assim? Sim, tá todo mundo chapando no trânsito, Cris O trânsito tá frenético aqui, viu? Olha Tô vendo... Tô vendo laranja ali Tô vendo laranja Tô vendo laranja Tirei uma casca de um carro aqui, Cris Ah, eu não tinha ele casca nenhuma O cara fica parado Meu irmão, o que que tu tá fazendo na pista aí, cara? Fica esse carro parado É ou esse trânsito vagabundo, esse GTA, né? Melhor amor de Deus Esse trânsito troll, né? Sim, os caras não sabem dirigir desse trânsito Pô, tá fazendo o que parada aí? Tá fazendo uma corrida, não tá vendo não? Sim, tá vendo que a gente tá aqui agressivo na corrida Pronto, tem um cara aqui também Sambando na minha frente aqui Em vez de correr Pronto Ele é um... Um bege? Vai, cara, acelera O cara é pior que eu Ele tá me esperando, não é possível Nossa, alguém me chapou aqui Eu não sei se... Nossa, tem hora que eu acho que meu controle parou funcionar, Cris O carro não acelera, velho Né? Essa banheira velha aqui Tá louco Banheira velha É que faz corrida boa Pronto Não me interessa se ela é coroa O cara deu uma ré ali, quase me acertou, mano Deus do céu Banheira velha É que faz corrida Já teve gente que terminou? Ah não Não Ai meu Deus Ah não, velho Descapota, carro O checkpoint tá ali na frente Meu, como é possível? Vai O trânsito vem e acelera em cima de você Que é... Pensa que é um trator, o carro Pensa que é um trator, Cris Atropela na maldade o trânsito Sim Fica aí pra oitavo, velho Pô, essa corrida tem o pior trânsito do mundo Trânsito tá muito louco, velho Play Acertei o cara aqui também de volta, esse vagabundo Alguém aqui... Acertou Alguém aqui conseguiu... Capotar o carro não sei como e deu até triângulo, eu vi, hein? Olha, Cris O quê? O trânsito, eu passei do lado do carro O carro virou e tentou me rodar, Cris Sério? Já aconteceu isso comigo, já Eu juro Eu não sabia que isso era possível O carro tentou me fechar, velho Nossa, passei direto Vai lá, banheiro, velho Acelera Uau, fiquei por último agora Posso pegar um carro desses que tá na rua? Tem uma Kombi aqui Tem uma Kombi, Cris Uma Kombi? Sim Ó, tô vendo o final, hein? Deu uma porrada dona aqui, cara No coqueiro Coqueiro, Cris Sim, parecendo aquele comercial Atum Hum, coqueiro Coitado, coqueiro, Cris, mano Caraca Tem um negócio assim, uma sardinha, né, Cris? Sim, é a Tum coqueiro Sim Ah, Tum Tum Coqueiro Tum Que isso? Trânsito aí Finalizou, Cris? Lá é que a boss, hein? Consegui finalizar, cara É isso que importa Vou ter que finalizar Chapõe em todo mundo ali Vamos ver aí, ó CJP 2.500 dinheiro O objetivo é não tomar NC, né, Cris? Sim Olha, subi de nível Ó Aí sim, hein